Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo sobre um curso que eu estou fazendo Deu uma paradinha agora, mas é muito importante Eu, depois que... Assim que eu acabei o colégio, passei direto em agronomia Eu não consegui passar Mas tem uns mestres que dizem, ó, pelo menos plantem uma árvore pra você ter noção do que é um ser vivo Isso na agronomia Isso você pode plantar em casa em um apartamento, num vazinho Agora em zootecnia Eu... Até o símbolo da zootecnia Ela tem umas listazinhas assim De preto e branco Que demonstra que é um símbolo da vida Da vida e da morte Vamos dizer assim, né? E isso me faz me lembrar Faz, como a gente diz Observar os animais E na zootecnia Não é só gado Animais de grande porte É galinha São todos os seres vivos Minhoca Pássaros Como é que o sistema Não é visto apenas como Por exemplo, uma monocultura É visto como algo Que pode ser diversificado Agora, cada animal Pelo que eu estou percebendo É que tem um comportamento Diferentes Um galo, por exemplo Tem um comportamento Diferente de um cão Ou de uma cabra E esse símbolo da zootecnia Ela é Que é uns Os traços Zinhos Preto e branco É um símbolo muito forte E eu estou percebendo isso agora Parece ser um curso simples Mas não é De alta complexidade Mas Aqui O galo, por exemplo É um ser vivo A gente está cuidando dele Valeu Obrigado